Eu acabei de assistir na Record o Danilo, que tem uma mãe adotiva e que ele nunca viu a mãe dele, biológica. A história do Danilo é quase igual a minha, né? Ela é quase igual a minha história. Olha, hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo, vou fazer 49 anos e também tenho vontade de ver a minha mãe verdadeira. Eu sinto que eu estou perto da minha família, mas eu quero ter certeza absoluta que minha mãe é viva. Minha mãe até veio com 11 anos, ela é viva. Eu não estou criticando ela aqui não, porque na época que eu nasci era até escândalo, mãe solteira. Eu queria que esse vídeo chegasse mais longe, para ver se para na mão dela. Minha terra natal é Goiânia, só que em Goiás já tem mais de 30 anos que eu moro aqui. Eu quero conhecer realmente minha família biológica, minha família verdadeira. Eu quero ter certeza disso. Não importa se a minha mãe é pobre ou o que é que é não, quero ver. Então, compartilhe esse vídeo, gente. Ajuda o Flavão a encontrar a família dele, verdadeira. Compartilhe esse vídeo aí para chegar, se Deus quiser, chegar na emissora Record. Eu tenho muita fé com essa emissora aí, porque ela ajuda as pessoas humildes, viu? Eu prefiro ela. De preferência, não é escolhendo, porque ela gosta de pessoas humildes. Ela gosta de ajudar o ser humano humilde. Eu fui criado ali no setor Pedro Duvica, ali numa creche que tinha ali na época. Ali por ali deve ter um cartório ali. E eu vou compartilhar o vídeo, vocês me ajudam.